A Cascarinha A Cascarinha A Cascarinha A Cascarinha A Cascarinha Iguara Show, show, tá ótimo Oi E é feita Pessoal, olha a textura Olha aí a pintura desse peixe Que é bonito Olha aí Picoaras Vocês tem que fazer isso aqui na boca dela Tirar ela ali, pessoal É um barulhozinho Olha aí Gente, como é que tá aí? Tá dando certo? Eita Prato A Cascarinha Eita A Cascarinha de risca Eita 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 Aim É meio-dia Tita aí pessoal Pegando um aí Eita meu irmão Isso aí é grande Rapaz Esse aí te oferece pra quem Titã Pra quem Aí galera Mais um peixe saindo aí Titã Segura o bicho no dedo Titã Ah, começou a bater uns peixinhos Show É isso aí Titã Vai soltar, hein? Olha aí galera, tá pequeno Mais um galerinha Tinha esquecido de ligar a câmera Tinha parado Não, tô filmando E aí pessoal Mais um dia de pesca Foi bom Foi rapidinho Nós saímos de casa agora a pouco Já vamos pra casa Mas valeu Foi ótimo Pegamos o peixinho Deu pra se divertir Cuidado É o que tá Valeu galera E aí E aí Tchau Tchau